Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeozão aí Vortemo do sul rapidão Aí Guzado Comendo chocolate aqui E já carregamos pra Tá escuro aqui Mas eu vou falar com vocês Já carregamos pra BH E hoje aconteceu um fato que Nunca aconteceu antes aí Guzado Vamos gravar pra vocês aí Eu tenho dois amigos que é de infância Rapaziada Dois amigos de infância Nossa, da época de escola E nós ficávamos na pista Durando foda de caminhão E vocês sabem da história, né? Um é o magrinho e o meu Dudu Mas cresceu junto os três Mas cresceu junto Eu já andei com o Dudu E já andei com o magrinho Na estrada Mas nunca os dois juntos Os três, né? Nunca os três juntos E hoje... Agora escureceu tudo, hein? E hoje Isso vai acontecer Tá os dois na minha frente aqui Estamos aqui no Moinho Aqui na Fernandia Subindo pra BH Acabamos de se encontrar aqui E vamos subir os três juntos Rapaziada Essa tem que ser filmada Positiva Eu não filmei voltando pro Sul Eu voltei rapidão também Já pra carregar essa outra aqui E deu boa aí, rapaziada Vou filmar pra vocês Aí, rapaziada Os três juntos Chama Olha os dois aí O gordo e o magro Tomando uma, Dudu? Tomando uma cerveja, parece? Gordão e magrinho Claro Primeira vez Os três juntos, hein, gurizada Cresceu junto De infância, hein? Olha os carros aí Tudo subindo, pô Betim Grande Belo Horizonte Essa viajada vai ser massa aí, rapaziada Vamos que vamos Então é isso aí, rapaziada Chama que chama Vamos embora É isso aí, rapaziada Bora subir pro BH Betim, né? Betim, né? É, BH, né? Contado Viajada, hein? Contado Vigarapé, velho Vigarapé Vigarapé Você tá doido, gurizada Vamos embora Aí, ó É massa, né? Eu já andei com o magrinho Cês já viram Com o Dudu já andei Mas não nesse caminhão No cargão, né, Dudu? Não sei se tem no canal Não sei se tem no canal Mas enfim, nós Tem, verdade mesmo Nós cresceu juntos Estudou juntos E na mesma cidade E agora, primeira vez Vamos andar os três juntos Olha que massa Lá em 62 Quando o magrinho começou a viajar Ele tirava foto assim É ficar boa, hein? Na 15, 19, né, mãe? É ficar boa, é ficar boa Bora, o caminhão tá ligado Dizel não tá barato Você vai nesse aqui? Não, eu tô vendo um patinho Ah, não, cara Bora, rapaziada E vamos que vamos, hein, rapaziada Não deu pra prosear direito ali E eu nem correndo ali Ai, vamos que vamos Vou explicar pra vocês Olha o corrido Desde o último vídeo Olha os caras podando aí Chama Deixa eu baixar o vídeo Magrinho, hein? Dudu Olha o calorzão Ah, mas é massa aí, rapaziada Olha Cê tá doido Olha que massa Tá fartosa e entra tudo em cima Chama que chama Olha, ligou os dois juntos Vamos que vamos 381 vai ficar pequena pra nós Hoje é inferno, não dias Último vídeo eu descarreguei lá em Gravataí E grisada E só descarreguei Subi rapidinho Não podia filmar lá, né? E se botemos Já carregamos um BH Daí eu carreguei O Dudu carregou em Araras Eu e o Mogi Mirim O Magrinho e o Itaiatuba Cada um num canto Aí nós veio Cada um por um canto também E se encontramos em Pouso Alegre ali agora Já subindo pro BH Já quase na metade do caminho Se encontramos ali E agora vamos os três juntos Um esperou o outro um pouquinho Primeira vez que vai dar boa De andar os três juntos Cê tá doido, rapaz Que emoção, hein? É massa Saber que nós crescemos juntos, né? Nós estudamos juntos E com 12 anos 13 anos de idade E nós Se reunir em casa Jogar videogame Jogar joguinho de caminhão Brincar de caminhãozinho Ia na pista lá Ficar trampando o caminhão Nossa, quantas, velho E hoje tá aí, ó Os três Acelerando Os três juntos aí Cada um com o caminhão É massa, né? Não desista do sonho Parece que foi ontem Que nós távamos na pista Trampando o caminhão Três flogueirinhos lá em Morungaba Olha hoje Passaram Olha Que nós Começou aí na pista Que nós conhecemos Faz mais de 10 anos, rapaz Olha aí que da hora Gostoso Os três, hein? Eram os três que ficavam lá No Morungaba Cê tá doido É massa, rapaz Cê é tudo Vamos que vamos Em busca do BH Viagem em comboio Pra quem tava com saudade Uma viagem no comboio aí, ó Bora, bora Tchau Estamos acelerando aí, rapaziada Três e quarenta Três e meia da manhã Dudu na minha frente E o Magrinho tá na retaguarda Ainda dá pra ver aqui no retrovisor Que eu tô caindo no celular aqui E dá pra mostrar Uma Magrinho tá ali na retaguarda Dudu na frente E vamos que vamos Desbravando a Fernão Chancho Fernão Dias Para lá no Vale Verde Ali antes de Começar a série Era do Igarapé Imprimir a papelada De manifesta e coisa Chegou agora pouco Por mim Pra nós acelerar Pro Betinho, né Chegar lá Amanhecer no dia Se Deus quiser, hein Aí o Dudu Tá pra sete horas da manhã Tem horário, né Tipo o Ceasa Que não é vazia E tinha horário Pra chegar Que abriu o box, né No nosso caso Aqui agora É horário de janela, né O horário de agendamento Da montadora, né Então O Dudu é pra sete da manhã Então ele vai chegar E já vai entrar O meu é pras onze da manhã só Então eu vou chegar Vou dormir Às onze horas da manhã Eu dou entrada lá e entro E o do Magrinha É pras três da tarde Então o Magrinha Dá pra dormir Até o Toba fazer bico Aí de tarde Ele vai entrar E entra também Mas lá é bem No ladão, né O dia inteiro lá Positivo Olha que cena, rapaziada Com boião massa Paramos aqui no Vale Verde Agora, no permisso O CTE manifesta Olha o tamanho Da bunda gorda ali O Magrinha Procurando o carregador dele Olha minha lona O gado ali Não tava assim Dá uma catracada nela Tá grávida Vou tomar um café lá Nada, não tá atrapalhando Tem muita fila pra abastecer Deixa eu guardar o manifesto aqui Achou, Magrinha? Achei, Magrinha Por que que guarda Coisa quebrada? Guardar o manifesto Quem não vai lá tomar um café? Cinquentão ali agora, né? Ô louca Daí pila compra um carregadorzinho Hã? Que que é? Vou ter que largar carregando Quer dormir comigo, Magrinha? Daí você... É, grandona Aí você... Você deixa carregando o celular Olha, esse aqui é 19 Vamos lá tomar um cafezote Você tá doida Ficou cedo a luz lá Ah, mas dá nada Você tá o quê? Atrasado Nossa Agora é quatro, pô Cinquenta minutos daqui Será que os caras iam ficar bravos Meter o caminhão aqui Pô, eu pensei que você fez isso Pra nada, não Não vai parar a excursão agora Você vê que nós tem A excursão de feio Eu dou pra tua casa Agora não para, hein Você tá doido Bora acabar de chegar, Gordão Bora, né? O Gordão deve estar com o colete Aqui embaixo Pra entrar na Fiat Colete refletivo Bora, Magrinho Vou pôr meu coleto aqui já, Vião Vamos ver quem vai chegar primeiro Da bicicleta em quem Eu já vou pôr o sapatão e o coleto Já vou chegar entrando, hein Eu já vou fazer ar aqui já Então ganhamos Nossa senhora, quase caí Vamos embora Vou dar a bicicleta no 100, Gordão Bora, Gordão Bora, rapaz O problema é o tamanho do motório Magrinho, vamos que vamos Gordão lá embaixo Chama Temos noigarapé, rapaziada As luzes do lindo e belo Betim Contagem Oigarapé é aqui embaixo, na verdade As luzes lá da frente é do Betim Contagem Bem pertinho já Beleza, rapaziada Cheguemos aqui Magrinho já foi dormir já, vagabundo Tá eu e o Gordão aqui Tô do Gordão pra 7, né Daí ele veio da entrada aqui Eu já dei entrada agora também Comeu pras 11 Magrinho só 3 horas da tarde Ele vai dormir depois da entrada Já dei entrada na nota agora aqui Vou tirar um bodinho Aguardar chamar Que o Dudu já vai entrar agora Positivo, rapazes E aqui dentro eu não posso filmar também, né Fiatão Ah não, aqui é triste Aqui é burocrático Não dá nem tempo você filmar aqui Aqui é rapidão É rapidão Montador é burocrático, né Mas eu vou entrar lá e descarregar E aí Nós pro Z Vamos ver se vai dar boa Nós voltar junto também Com o Magrinho não vai dar Porque ele vai descarregar só de tarde E ele vai carregar só amanhã Pra ir embora Eu com o Gordão Já vai sair carregado daqui Pra ir embora Então eu achei dar boa Nós dois juntos Beleza Valeu Valeu, rapaziada É nóis Vamo, rapaziada É nóis Chama